Carro Ben 10 agora aqui na Infinity Veículos, na verdade são três lojas na cidade, eu tô ao lado do homem que mais vende carro na cidade, o Torres, isto mesmo, esse é o homem do resto de rico, esse é o homem do filé do boi, é o homem que mais vende carro na cidade, bom dia Torres. Bom dia, bom dia a todos, Infinity Veículos em parceria com o Carro Ben 10, muito filé de boi, resto de rico, tem tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo, tudo quanto é preço, vem pra Infinity, que a Infinity Veículos tem. Aqui é fácil de trocar de carro? Fácil de trocar de carro, três lojas, três endereços, Monsenhor Gersino, número 33, esquina com Voluntários da Pátria, Paulo Schroeder, número 2331 e na Albano Schmidt, ao lado do cartório, 929. Vem pra Infinity Veículos, que a Infinity Veículos tem. Muito bem, então confere comigo a primeira oferta, eu tenho pra você, aqui na Infinity Veículos, este Volkswagen Up é 1.0, ele é completasso, tá impecável, bem calçado de pneus, o ano é 2015. De 29 mil, por 26,900, 26,900, este é pra levar da loja, viu, levar pra casa o Torres. Vem, olha o carro, mecânico, garantia, todos os veículos revisados, pode levar no teu mecânico, a garantia da loja, três meses ou 3 mil quilômetros, vem e vai com o carro tranquilo pra casa, que aqui é garantido. Agora, olha só a segunda oferta, Logan expressou o motor 1.6, este é um 2015, de 39 mil, por 31,900. 31,900, gostou? Manda mensagem para o WhatsApp que está na sua tela agora, manda mensagem agora e você vai falar direto com o homem, vai falar com o Torres, o homem que mais vende carro na cidade. Agora, olha só esta BMW, este é resto de rico, é uma 320i, interior caramelo, é a mais top das galáxias, o ano é 2014, de 92 mil, por 82,900, eu disse, 82,900. Agora, pra fechar as ofertas da Infiniti Veículos, nós preparamos pra você, este Honda HR-V completasso, 2016, bancos em couro, câmbio automático, vale a pena vir conferir, tá bem calçado de pneus, de 78 mil, por 71,900, 71,900. É restinho de rico, filézinho do boi, pra tirar da loja amanhã logo bem cedinho, Torres. Resto de rico, filé do boi, vem pra Infiniti, que a Infiniti dá negócio, transferência, tanque cheio, vem pra Infiniti, não perde a oportunidade, vem que aqui tem. Este homem vende, pode ter certeza, ele vende porque tem as melhores ofertas, esperando por você.